Jesus é 13 e 33, Jesus é 13 e 33 Jesus Rodrigues é um amigo de muito tempo, uma pessoa competente, uma pessoa obstinada pelo que acredita, lutadora É alguém que eu tenho a certeza, no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, estará defendendo com toda força os interesses do Estado do Piauí Nestas eleições, vote 13 e 33, Jesus para a Federal